Olá queridos, a paz do Senhor Jesus, todo mundo bem? Existem três tipos de pessoas que seguem a Jesus. Aqueles que seguem a Cristo porque querem ver os sinais, caminham com Jesus porque querem ver Deus manifestar o seu poder, caminham com Jesus porque desejam ver os sinais se manifestarem através dele. Existe um segundo tipo de pessoa que são aqueles que seguem a Cristo, mas só para reclamar, para murmurar, para apontar, para questionar aqueles que estão no meio da multidão, mas não acrescentam, não somam, não estão ali para ver sinais e às vezes até para procurar defeito, para criticar, para tentar colocar Jesus em uma situação de berlinda, como os fariseus faziam, procuravam Jesus e tentavam questioná-lo. Existe um terceiro tipo de pessoa que segue a Jesus, que são pessoas como os discípulos, que para onde Jesus vai, eles vão também. Eles não estão atrás de Jesus simplesmente porque Jesus está curando alguém, porque Jesus está salvando, libertando. Eles estão andando com Jesus porque entenderam a missão deles. Eles estão andando com Jesus porque receberam a vocação de estar com Cristo e o desejo de caminhar com Ele. Os discípulos são aqueles que vão viver com Cristo o cotidiano, dia após dia. Eles vivem em momentos de alegria e eles vivem em momentos de tristeza. Eles não abandonam Cristo por causa dos sinais e muito menos deixam de seguir por causa dos sinais. Eles não servem a Cristo pelo fato do poder que Cristo tem para fazer. Os discípulos são aqueles que andam com Jesus porque entenderam quem é Jesus. Ele é o Filho de Deus e é somente através dEle que eu consigo ter salvação. Então eu caminho com Jesus, eu sou discípulo de Jesus, eu faço o que Jesus faz, eu falo o que Jesus fala, eu vou para os lugares que Jesus vai, eu vivo a minha vida baseada nos princípios do Cristo. Essa é a diferença do discípulo para muitos que estão no meio da multidão. Alguns só vão para criticar, outros só vão para questionar, alguns só procuram Jesus porque querem ver o poder que Ele tem de fazer. Aí você percebe que essas pessoas quando recebem os sinais, quando recebem a cura, quando são alcançados, automaticamente deixam Jesus porque só querem a bênção que Jesus pode liberar, querem apenas os sinais que Jesus pode manifestar. Mas existe também um terceiro grupo, que independente do que Jesus está fazendo diariamente, eles estão andando com Jesus porque não há lugar para ir se não for ao lado dEle. Como Pedro disse, para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Como Moisés disse, não basta simplesmente nós irmos, a tua presença tem que ir conosco. Andar com Jesus, caminhar com Jesus, aprender com Jesus, essa é a vida de todo discípulo que deseja conhecer mais a Cristo, se relacionar com Ele, e que anda com Ele, que caminha com Ele, com o desejo de aprender mais dEle, com o desejo de estar no céu com Ele, com o desejo de colocar o coração nele, e que entendeu o que é o Evangelho. O Evangelho é muito mais do que bênção, o Evangelho é muito mais do que Cristo pode fazer. O Evangelho é aquilo que Jesus já fez, a vida que nos deu, a salvação, a eternidade. O Evangelho é muito mais do que qualquer coisa terrena. O Evangelho é colocar o céu dentro de mim, os valores do reino de Deus dentro de mim. Deus abençoe sua vida, eu espero que você seja um discípulo que caminhe com Jesus e que venha construir um relacionamento mais profundo com Ele. Um abraço, paz!